Opto apresenta O clube era exatamente como me tinham dito. Exclusivo, luxuoso, cheio de tipos condenhais. As coisas começaram a fluir. O corpo da mulher sempre foi uma mercadoria valiosa. Não é por acaso que a prostituição é a profissão mais antiga do mundo? Pode entrar. Gente, mas isso aqui está impossível. Estreptease, a menina de rua. O que está acontecendo com a Viana? Como gerente do clube eu não posso consentir. Tu não podes o quê? É extraordinário. Um dos melhores jogos que eu vi na minha vida. Houve uma tentativa de ataque ao clube esta noite. No Alvaro Viana. Onde estás viva? Onde está a minha irmã? Vais sair? Eu vou ao clube esta noite. Podes continuar a chegar de manhã a casa toda partida. Ou conhecer pessoas influentes. Então? Tu foste embora e deixaste-me sozinha comigo. Tens que me contar tudo o que tu sabes sobre a Martina Chernoff. Como está a mentir? Eu sei o que é que estás, juro. Ó filho. Olha, amor. Tu nem me comoges. Não tem de ser aquilo que não é. Essas coisas correm sempre mal. Essas coisas que eu vi. Ou ou seja, eu sócio cobre. Vá lá. Imagina a nossa tria. Quando faz um pacto com o diabo, sabes a partida que um dia ele te vem bater à tua porta. Você é um grande filho da mãe.